Música Nas vitórias, quando o sol a metralha, o rompo dos canhões, nos céus da pátria voa, teu nome comunicação. Música Assim como na guerra, teu lembre é sempre servir. Dentro das noites escuras, o teu trabalho silente será. E nessa mudez corrente a bravura, o teu lado caminhará. Sempre estarás na vanguarda e cumprirás o comando às lições. O nome de Rondon, o santo em nossos corações. E quando a vitória vier, alguém falará no poder. Na paz, assim como na guerra, teu lembre é sempre servir. E quando a vitória vier, alguém falará no poder. Na paz, assim como na guerra, teu lembre é sempre servir. E quando a vitória vier, alguém falará no poder.